Olá meninos e meninas, meu nome é Jéssica aqui da Giraçóis Kadima e hoje pessoal, tô aqui pra tá mostrando pra vocês um pequeno erro que eu fiz, né? Que porém deu muito certo, né? Gente, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha um tapete a bulso desse daqui? Eu fiz a tampa do vaso sanitário, né? Tá aqui o tapete, né? Eu fiz até o vlog de produção, pessoal. A cabeçuda aqui, né? Que eu vou falar assim que... Eu fiz aqui, né? A tampa do vaso sanitário pra fazer o joguinho de banheiro, né? Porém, pessoal, eu esqueci de tirar lá da Shopee, né? Eu vendo lá na Shopee, porém eu faço poucas vendas por lá. Aí a minha pessoa aqui, né? Esqueceu e tava lá. Um só no estoque desse daqui. E hoje, né? Sábado, tava eu aqui olhando. Pessoal, vendi o jogo. Eu falei agora, né? Lascou, né? Falei, ah, mas não dá nada, gente. Eu vou ter que fazer outro tapete, né? Pra tá compondo aqui o... Meu jogo de banheiro, né? De duas peças. Eu vou tá embrulhando esse tapete aqui com vocês pra me mostrar como eu faço, né? Os meus envios pela Shopee. Ó, já imprimi aqui as minhas etiquetas. E, pessoal, deixa eu até olhar aqui pra vocês. Essa minha encomenda... Essa daqui que é a etiqueta. Essa minha encomenda, ela vai pro Centro Coromandel, Minas Gerais. Tô muito feliz. Os meus produtos estão chegando em Minas Gerais. Já foram pra São Paulo. Então eu tô muito feliz hoje. Eu vou tá embrulhando aqui com vocês, né? E eu tenho essa pecinha aqui, pessoal, que eu vou tá dando de brinde pra essa cliente aqui. Eu não conheço ela, né? Nunca... Ela é a primeira vez que ela vai tá comprando comigo. E eu vou tá aqui, né? Embrulhando com vocês, né? Essa encomenda aqui. Então, pessoal, você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Deixa o like de vocês. Compartilhe com os amigos, com as amigas. E eu vou tá aqui mostrando aqui com vocês, né? E só peço pra vocês se atentarem que nem eu vendo... É... Tanto aqui na minha cidade, né? Nos grupos de venda e também vendo lá na Shopee. E eu não tava esperando. E até esqueci, pessoal. Geralmente eu me atento de tá tirando de lá, né? Quando eu efetuo a venda, né? Aqui por fora, né? Da plataforma lá da Shopee. Porém, eu esqueci, né? E... Mas tá tudo bem, né? Não tem problema. É... Vendi, né? De todo jeito eu vendi. Deixa eu tá olhando aqui o tamanho da minha caixinha. Gente, ó. A caixinha sempre tem que tá lisa, tá? Ou o pacotinho. Essa daqui eu tô reaproveitando uma que eu recebi algumas encomendas, tá? Eu vou tá reaproveitando ela. Vou tá colando a etiqueta aqui, né? Essa daqui é a etiqueta que eu vou tá colando aqui. E esse daqui é a declaração de conteúdo, tá? Que geralmente coloca aqui do ladinho. Mas eu vou tá mostrando aqui certinho pra vocês. E... É bem fácil, pessoal. É bem segura as vendas lá pela Shopee. Todas as que eu fiz, eu... Graças a Deus, assim, deu super certo, tá? É... Recebi certinho. Eu vou tá dobrando diferente porque a caixinha é menor. E eu não quero que fique um trabalho bem... Como é que é? É... Não quero que fique... O meu trabalho é... Como é que fala? Ó... Deixa eu ver aqui. Esmagado na caixa, tá? Aí eu vou tá dobrando diferente aqui pra tá... Pra tá organizando... Certinho na minha caixinha ali. Do tamanho da caixinha. Eu vou dar uma pausa aqui pra tá pegando as outras coisas que eu sempre coloco, né? Já volto aqui com vocês. Então, pessoal. Eu embalei aqui, né? Coloquei a minha tagzinha que eu falei pra vocês que eu comprei na Shopee. E embrulhei aqui também, né? O mimo dela, né? Escrevi aqui, né? Que era um mimo pra ela. Agora vou... Tá abrindo aqui a minha caixinha, né? Vou tá... Colocando... O meu tapete, né? Que foi vendido lá. Vou colocar o mimo também da cliente. Vou dar uma burrifadinha aqui, ó... Do cheirinho, né? Na caixa pra quando ela abrir a caixinha, né? Ter essa sensação... Vamos dizer assim, gostosa, né? Que a gente tem quando abre alguma coisa que a gente comprou, né? Eu, quando eu noto essas coisas assim... Principalmente quando eu compro roupa e geralmente o pessoal coloca, né? É a fragrância, né? No tecido. Então, eu acho que fica uma... Uma sensação de mais profissional, né? Aí, aqui, ó... Eu peguei essa embalagenzinha, tá, pessoal? Porque a minha declaração de conteúdo... Tem pessoas que se atentam em colocar na embalagenzinha. Mas tem outras que colam na caixa e quando a gente vai tirar, acaba... É estragando, né? A declaração de conteúdo. Então, o que eu faço? Eu pego aqui, ó... E geralmente... Eu vou colocar... Deixa eu ver... Vou colocar aqui, ó... A declaração de conteúdo. Então, eu pego e... Coloco dentro ali, né? Pra não tá... Danificando, né? Pra pessoa. E daí, ó... Vem aqui... E grudo ela. Ai, Jesus! Caiu. Vamos lá, de novo. Deixa eu colar isso aqui, aqui. Gente, a declaração de conteúdo vem junto com a etiqueta, tá? É... Aparece pra gente tá imprimindo. É bem facinho. É super seguro, tá? Pra quem vende. É... Comprar pela Shopee também. Eu falo pra vocês. Eu nunca tive problema. Sempre chega tudo em ordem. E... Aconteceu a entrevista uma vez de terem... É... Usado de má fé, sabe? Escondido uma... Uma encomenda minha. E... O pessoal do Correio... Como tem a parceria com o Correio... Eu posso garantir pra vocês que... É 100% seguro, tá? É... Eles dão a assistência total pra vocês. É... Que nem se outra pessoa receber. Eles têm que... É... Saber quem que recebeu a encomenda, tá? No meu caso foi isso que aconteceu. E... Recuperei o meu pacote. Então, assim... Vendas por lá. É seguro. Compra pela Shopee também. É muito seguro. Então, eu falo pra vocês que vale super a pena. É... A única dificuldade de tá vendendo lá... É a gente que tem o cadastro novo lá, né? Eu não vou falar assim que o meu cadastro é tão novo, né? Mas, assim... É um pouquinho mais complicado da gente tá vendendo por lá, sabe? Mas, em compensação, assim... Depois que tiver um número grande de avaliações... Aí, a nossa lojinha vai sendo mais recomendada. Então, assim... No começo... Por isso que eu sempre mando um mimo, né? Pra tá aí cativando a pessoa... E ela tá deixando a avaliação na minha loja da Shopee. É uma... É uma... Vamos dizer assim, uma dica que eu dou pra vocês, tá? Então, eu sempre coloco ali... Deixo um recadinho bem bonitinho. Meu durex acabou, tive que pegar outro. Então, aqui, ó... Eu vou... Dar umas... Embalada aqui com o durex, né? Na caixinha. Gente, já embrulhei tanto no pacote. Quando eu envio... É... No pacote, eu embrulho com... Com aquele papel pardo. Acho que é pardo que fala. E... Dá super certo. Embalo direitinho, né? Nos plastiquinhos, como eu mostrei ali pra vocês. E depois, né? Só vou lá com essa etiqueta aqui, né? Que eu não vou tá mostrando o endereço da menina, né? Foi uma moça que comprou. E... É tudo certinho. Vai bem rapidinho, né? Com aquela etiqueta ali, ele já... Escaneio e tal. E já é postado. É... Então, eu falo pra vocês. É super... É super legal quando a gente consegue vender. Eu nem tava esperando. Tanto que... Eu fiz essa mancada de não tirar lá do estoque. Porque fazia tempo que eu não tava vendendo por lá. Aí, do nada, vendi, né? Aí, eu... Fui lá olhar pra ver se não tinha mais coisa. Já tirei o que eu tinha vendido, né? Eu tenho que tá renovando algumas peças que eu tenho aqui. Então, eu falo pra vocês, gente. É... Se não vender, insista. Porque, olha, eu não tava esperando essa venda de agora, né? Então, daí, agora eu vou colar aqui, pessoal, a minha etiquetinha, né? Só vim aqui mostrar pra vocês, ó. Fica assim, ó. A declaração de conteúdo aqui. Tá aqui já, né? O mimo da cliente, né? A compra dela. E eu espero que vocês tenham gostado, né? E mais pra frente, eu vou fazer o tapetinho, pessoal. Porque agora eu fiquei com uma tampa de vaso sanitário aqui. Então, era isso que eu queria passar pra vocês. Essa dica, né? De como tá embalando, né? Pra vocês estarem vendendo aí pela Shopee, né? E insistam. E persistam que vocês vão ver que vocês vão começar a vender, né? E como se diz? De pouquinho em pouquinho, né? A gente vai construindo o nosso nome. Tanto na Shopee, quanto nas redes sociais. E é essa dica que eu posso dar pra vocês, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijinhos e tchau, tchau.